Olá, muito bom dia para você. A Secretaria de Estado da Saúde distribuiu 1.430 testes rápidos para a detecção da ranceníase às 22 regionais de saúde do Estado. Esses testes vão apoiar a atenção primária à saúde na vigilância às pessoas que estiverem em contato próximo e prolongado com casos com doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país no mundo a ofertar estes testes para a detecção da doença na rede pública. A ranceníase é uma doença infecciosa transmitida por bactéria e a sua contaminação ocorre por via respiratória, com gotículas de saliva, espirro ou tosse. A contaminação acontece em contato próximo e prolongado com uma pessoa doente que não foi tratada. É uma doença silenciosa, cujo período de incubação é longo, pode levar até 10 anos para se manifestar. Entre os primeiros sintomas estão as manchas pelo corpo com alteração ou perda de sensibilidade local, fraqueza e dores nas articulações e também o ressecamento da pele. A doença tem um alto poder incapacitante. O tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e tem a duração de 6 a 12 meses. Ao longo da nossa programação, nós vamos trazer mais informações para você. Lembramos que em caso de dúvidas sobre a doença, você deve procurar a unidade de saúde mais próxima. Acesse também o portal selinauta.com.br. Excelente quinta-feira. Oferecimento Portal Selinauta. A notícia certa você encontra aqui. Acesse Portal Selinauta. A partir do dia seguinte, o portal selinauta é o portal selinauta.